é bem pessoal vamos de shibaíno que refugou na primeira tentativa de superar a mediana do canal de keltner agora 14 horas e 59 minutos aqui na espanha no Brasil 10 e 59 da manhã vocês vejam que ele tentou aqui migrar para a banda superior do canal de keltner vou até aumentar aqui a estrutura para vocês verem tentou migrar ensaiou uma migração no dia 30 de novembro tenta aí depois ficou ali testando na região da mediana no dia 1º de dezembro e agora deu uma recuada normal não é fácil superar a mediana do canal de keltner até porque quando o ativo começa a circular ou pela banda superior ou por cima do canal de keltner é porque a amplitude ondulacional é compradora já iniciou de uma fuma com mais ele já 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 está toma inércia mais relevante por enquanto a gente está ganhando impulso nessa nessa reação compradora então a gente tentou uma primeira vez e na verdade do dia 30 de novembro dia 1º de dezembro é foi uma tentativa de migração para banda superior do canal de keltner não deu porque também coincidiu aqui com a base da nuvem de shimoku no diário aí travou normal voltar para baixo da mediana mas a partir da terceira quarta tentativa ele consegue migrar furar a mediana do canal de keltner furar a base da nuvem de shimoku no diário e retomar esse movimento de alta no curto no médio prazo agora a gente tem que esperar ele romper 4580 4600 novamente se romper aí consegue chegar a 4700 e tentar incursionar para dentro da nuvem no diário na projeção a nebulosidade avermelhada ainda ficam ainda se mantém um pouco espessa já que o ativo segue na prática circulando transitando transitando somente pela banda inferior do canal de keltner e isso acaba pesando aqui na projeção com essa nebulosidade avermelhada mas o prognóstico para o shiba token no médio prazo é muito positivo apesar de a nesse momento ela tá com gráfico feinho no diário se a gente pular para o semanal a gente tem uma outra visão de eu limpar aqui para gente vocês vejam que o corpo real desse quendo que tá se desenhando essa semana e está respeitando religiosamente aqui ó a linha superior do canal de keltner os fundos estão ascendentes os topos estão descendentes e claramente a gente está formando um triângulo que é o que significa que os extertores de uma onda dois no semanal para se desdobrar uma onda três que vai levar o shiba muito provavelmente para a região região dos 12.000 microcentes então vai ser uma onda um que levou o shiba para 8854 uma grande onda dois que levou para 3560 normal essa ampli dessa correção porque a onda um e ela esticou demais então a onda dois também esticou demais e uma onda três que tendo que guardar proporcionalidade com a onda um vai esticar bastante também vai ficar entre 10.000 e 12.000 muito provavelmente o target dessa nossa onda três tá pessoal a nuvem de shimoku ainda não se desenhou aqui no semanal a gente só tem uma linha aqui porque a nuvem de shimoku na verdade é um desenho que é portado através de várias de várias médias de várias inúmeras variáveis que vão botando o desenho da nuvem ainda não tem ainda é Kendall semanais suficientes para plotar a nuvem no semanal mas o prognóstico é muito positivo a gente está efetivamente no na finaleira que nos extertores de uma onda dois para se desdobrar já já numa onda três lembrando que o shiba token se move de forma espasmódica o que isso significa a gente amanhece com ele já subindo 10 12 15 por cento tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com mana e Sandy que estão dando esse aí gala também que estão dando excelentes oportunidades de entrada no mundo no mundo do metaverso tá bom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco grande abraço sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo que só calecer vai conseguir um apegar nos espaços de banco então depois vai conseguir algo externo reto com